Olá, começa agora mais um episódio da sexta temporada do Esferacast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou o jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil, e entrevistei durante o Diálogos Esfera em Nova Iorque o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Eu acho que tem um potencial de criar problema, mas eu acho que nós podemos evitar esse problema. Recentemente, o Brasil questionava a China, o maior parceiro comercial nosso, questionava os Estados Unidos, um grande e importantíssimo parceiro nosso questionava a Argentina. O comércio com a Argentina caiu 40% nos últimos anos. 40%. Era quem mais comprava produto com valor agregado do Brasil. O comércio com os Estados Unidos também caiu. E aí, o que você pode fazer? Eu acho que... Eu dei uma entrevista outro dia e falei assim, negócios à parte. Negócios à parte. O país não pode tomar prejuízo, porque um governo de um outro país mudou. Nós temos que trabalhar os interesses do país, das empresas, dos propósitos do país, independente de que governo dirige determinado país, gostando ou não gostando. Com trajetória de destaque, ele já foi senador pelo Acre e antes havia sido eleito e reeleito governador do Estado, além de prefeito da capital, Rio Branco. Hoje é o responsável por promover os produtos brasileiros no exterior. Jorge Viana, presidente da Apex. É um prazer tê-lo aqui no nosso EsferaCast. A primeira pergunta, naturalmente, nos remete ao Brasil, a esse momento de crise climática que estamos vivendo e a tragédia no Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, o senhor sabe os efeitos de uma crise climática, sabe as origens dela, ou pelo menos um dos componentes dela, que é a nossa não proteção, de forma geral, global, a não preocupação com o meio ambiente. O Brasil caminha para ter essa consciência. Te pergunto, como estamos neste momento? Olha, primeiro, toda a solidariedade com o povo gaúcho que sofre. Acho que o governo federal, o governo do Estado, as prefeituras estão num esforço tremendo, o setor empresarial, a sociedade está ajudando. Nós mesmos da Apex agora estamos fazendo uma grande doação de colchões, junto com empresas que trabalham na parceria com a Apex. Eu acho que todo mundo pode ajudar um pouco. Primeiro é socorrer. Mas precisamos entender o que está acontecendo e tomar atitudes que vão custar caro. Eu fui senador, eu fui presidente de uma comissão de defesa civil criada, eu fui prefeito, governador, então eu sei muito bem o que é isso. E tem origem no Acre, ou seja, conhece bem a floresta. Exatamente. E aí, como engenheiro florestal, eu também, e senador, eu fui relator do Código Florestal. Então, a minha vida é muito ligada a essa agenda. E o que eu acho que passou dos limites foi o padrão de consumo e produção no mundo que ficou insustentável. Não chegou para todo mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas, tem gente sem água potável, tem gente sem a segurança alimentar, mas o modelo que nós construímos ao longo dos séculos, ele ficou insustentável diante do equilíbrio do planeta. E isso agora traz consequências muito duras sociais, ambientais e econômicas. A ONU fala que para cada 1 dólar, ela criou um setor só para desastres naturais já há alguns anos, para cada 1 dólar que você gasta na prevenção, são 7 que você deixa de gastar na reconstrução. A reconstrução não tem governo que consiga bancar. Veja o Rio Grande do Sul, quanto vai custar? Dezenas e dezenas de bilhões. Mas eu acho que essa tragédia tem que acender a luz vermelha, os prefeitos, os governadores têm que rever todos eles, seus planos de contingência, porque a lei fala que cada prefeitura tem que ter um plano, caso tenha seca, caso alargue, caso tenha incêndio, de reação. Esses planos não servem mais para essa modelagem que nós estamos vivendo. De fato, é uma coisa muito grave. Os eventos de efeito climático vão se repetir mais perto uns dos outros e com maior gravidade. A sua visão de especialista em meio ambiente é fundamental, mas agora com o presidente da Apex, ela também se encaixa, porque a gente sabe como o mundo tenta valorizar ou está em busca de valorizar cada vez mais os países, até para fazer negócio com países e empresas que preservem o meio ambiente. Como está a nossa imagem nesse quesito, nesse ponto lá fora? Então, a primeira grande mudança que ocorreu, eu falei mal de um modelo de produção e consumo, mas agora o consumidor está exigente, ele quer saber, é exigente e consciente, ele quer saber a origem do produto, ele quer saber se aquilo tem exploração social, se aquilo está danificando o meio ambiente, isso é muito bom. Mas um país igual o nosso, que tem 25% da biodiversidade do planeta, 12% da água doce do planeta, tem uma missão a cumprir. E nós não estávamos cumprindo essa missão. Até pouco tempo atrás, estou falando do governo passado, o desmatamento dobrou, tiraram completamente a proteção das populações indígenas, e o Brasil virou párea. O Brasil virou um problema, parte do problema. Mas acho que agora o Brasil está voltando a ser parte da solução. Vai ser de há uma COP, o Brasil, com as ações do próprio governo, que agora voltou a ter políticas públicas, o desmatamento foi reduzido já no ano passado, vai cair mais ainda esse ano. E o mundo percebe isso? Eu acho que o mundo começa a perceber essa presidência do G20 que o Brasil está tendo agora, uma liderança nos BRICS, e a força, eu diria, do próprio presidente, que é um dos grandes líderes do mundo. Agora, o problema maior é que nós ajudamos a alimentar o planeta, nós temos a maior floresta tropical do mundo, e não podemos deixar de ver que a missão nossa é um pouco mais ampla do que a dos outros países. E isso o Brasil estava errando muito. Mas eu acho que agora tem um grau de consciência nas empresas, nós mesmos da PECS, nós estamos trabalhando com um programa de equidade, uma valorização do trabalho das mulheres, as empresas que trabalham conosco, não são poucas, nós trabalhamos com 17 mil empresas, a gente estabelece princípios de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então, isso é muito interessante, porque nós vamos ter que fazer isso, ninguém vai conseguir arcar com as consequências dos desastres ambientais. Então, mudar a legislação, ter um grau de consciência e preparar, quer dizer, prevenir. Eu vou falar uma outra coisa, quando o governador, quando a gente vai, isso é normal, quando vai construir uma ponte, você estuda a recorrência dos desastres naturais, cheia dos rios por 100 anos, não dá mais para fazer isso. Não é olhando para trás, a maior cheia dos últimos 100 anos que eu vou construir para frente. O padrão mudou completamente, você tem que olhar para frente. Sim, mas agora, o que a gente tem que fazer? Então, é igual assim, o Rio Grande do Sul teve os DICs construídos em 1941, e estavam tirando os DICs. Então, agora, não é tirar, não é diminuir o cuidado, é ampliá-la e usar muita engenharia e usar muito o envolvimento de todos. Falando agora de política internacional, em termos de negócios, sempre em termos de negócios com o senhor, recentemente tivemos a eleição na Argentina, ganhou Javier Milley. E sabemos que há um certo atrito nas falas dele, nas falas dele, na campanha e já no poder, com relação ao governo brasileiro, ao presidente Lula, particularmente. Agora temos eleição, teremos eleição aqui nos Estados Unidos, Donald Trump lidera essa eleição. Eu pergunto até que ponto, e não citando nomes, mas essa conjuntura que se forma, até que ponto isso dificulta ou cria um problema para as relações comerciais do Brasil? Eu acho que tem um potencial de criar problema. Mas eu acho que nós podemos evitar esse problema. Recentemente, o Brasil questionava a China, o maior parceiro comercial nosso, questionava os Estados Unidos. Um grande, importantíssimo parceiro nosso questionava a Argentina. O comércio com a Argentina caiu 40% nos últimos anos. 40%. Era quem mais comprava produto com valor agregado do Brasil. O comércio com os Estados Unidos também caiu. E aí, o que você pode fazer? Eu acho que... Eu dei uma entrevista outro dia, falei assim, negócios à parte. Negócios à parte. O país não pode tomar prejuízo, porque um governo de um outro país mudou. Nós temos que trabalhar os interesses do país, das empresas, dos propósitos do país, independente de que governo dirige determinado país. Gostando ou não gostando. É assim que a Apex vai trabalhar. O próprio presidente Lula tem me orientado nesse sentido. O vice-presidente Alckmin, que é o ministro da indústria e comércio, onde nós temos ligação. É assim que nós vamos fazer. Eu mesmo falei. Esse ano, nós fizemos um evento com a embaixadora Maria Luísa Biotti, em Washington. Reunimos todos os SECONs, que são os setores comerciais das embaixadas, do Canadá, dos Estados Unidos. Já tinha feito na África, já tinha feito na América do Sul, América Central. Para quê? Para discutir uma estratégia. E a daqui foi uma só. O maior e mais importante parceiro comercial do Brasil, não pelos números só, mas pela qualidade das exportações e importações, são os Estados Unidos. E o Brasil tem que ter uma política, uma estratégia, independente de questões outras. E eu acredito muito nisso. Aqui, nós temos grandes empresas instaladas aqui. 34% da proteína animal aqui. São três empresas brasileiras que produzem aqui nos Estados Unidos a maior economia do mundo. 75% do suco de laranja vendido aqui sai de empresa brasileira também. Hoje mesmo, nós fizemos o lançamento de uma empresa de conectividade, a Surf. Ela lançou aqui. Ela está entrando no mercado. Quer dizer, o Brasil exportando serviços de tecnologia para o país que mais tem desenvolvido tecnologia. Isso é uma fase nova que o Brasil está vivendo. Eu acredito muito que nós temos que ter uma atenção diferenciada para a Argentina para recuperar o espaço. E a mesma coisa em relação à China, para citar três players. Sim. E aqui nos Estados Unidos, eu diria que nós temos que avançar muito. O ano passado, os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a receber mais investimentos estrangeiros. Apesar de ter caído 30% dos investimentos o ano passado. O Brasil foi o segundo. O Brasil tem um acúmulo de investimentos estrangeiros, que eles fazem uma contabilidade de acúmulo de quase um trilhão de dólares. 228 bilhões de dólares são dos Estados Unidos no Brasil. Então, esse país tem que ser tratado como uma prioridade, tem que pegar o exemplo dos empresários, governos, outros setores e vir para cá. Porque quem está se beneficiando muito é o México. os Estados Unidos resolveu também diminuir sua dependência com a China. Era de 23%, agora são 10% só. E o Brasil não se apropriou no passado recente desses 13% que o Brasil poderia substituir fazendo uma concorrência legítima de comércio, oferecendo produtos que eles não querem mais comprar da China por razões do próprio governo ou do próprio país. Ano que vem é mais um ano de Expo Mundial, Feira Internacional de Exibição de Países. e o Brasil planeja estar em Osaka com um pavilhão. Quais são as ideias que você já tem? Rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Então, é um conceito muito interessante que envolve sustentabilidade, que envolve cuidado com as pessoas e que envolve economia sustentável. A Bia Lessa está nos ajudando a conceber. Ela fez a Renova em 2000. Ela é uma figura criativa e eu acho que o Brasil vai surpreender lá em Osaka. O pavilhão nosso está sendo trabalhado pela PECS, nós é que temos. O presidente Lula deve ir na abertura. São seis meses de exposição do mundo inteiro e eu falo aqui sem soberba. Eu acho que nós vamos estar disputando ter o mais visitado, o mais amado, o mais desejado pavilhão da Expo Universal em Osaka no ano que vem. Muito bom. Eu tenho aqui três perguntas que são obrigatórias para todos os nossos entrevistados neste evento e peço que você responda bate pronto. de zero a dez. Quanto o caos tributário impede gestores de investirem no Brasil? No caso, nós temos um problema. Até às vezes se exporta tributo, vai junto. Mas acho que agora o ministro Haddad está ajustando com o governo, fazendo uma reforma tributária que é importantíssima. A queda dos juros também ajuda bastante. A queda da inflação. O Brasil voltou a ser um endereço das oportunidades. E eu diria que o governo atual está sendo aprovado. O Congresso também está fazendo a sua parte votando a reforma tributária. Quando isso for ajustado, certamente somado à segurança jurídica e somado à democracia, eu penso que o Brasil passa a ser um difícil concorrente para as outras nações no mundo. Então a reforma tributária vai ajudar nesse quadro? Muito. É fundamental. Qual a próxima reforma prioritária para o Brasil? Olha, eu particularmente acho que o modelo que nós temos na política, eu fui prefeito, duas vezes o governador e o senador, eu acho que ele venceu a validade. Esse arranjo partidário que nós temos, o financiamento das campanhas, isso tudo precisa ser refeito. Porque a gente fica reclamando dos congressistas, mas a população que elege. Mas como é que você pode? Você tem 70 partidos, tem 36 atuando e mais 30 vindo. Eu acho que se não fizer uma reforma política séria que enxuga, não é possível que com 6, 7, 8 partidos todo mundo não esteja contemplado na hora de fazer sua escolha no voto. Eu sinto falta, porque ela é que daria rumo ao país, daria uma modernidade ao país. E outra coisa, fundamental numa democracia é de fato fazer valer a vontade da população. Do jeito que está o Brasil hoje, tem risco de vez em quando você eleger pessoas que não tem condição de liderar um país tão fantástico como nós. Jorge Viana, presidente da Apex. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Muito obrigado.